Música Alô Brasil, tudo bem? Mais um vídeo, um vídeo super especial hoje Hoje eu vou responder a tag delineado gatinho Que é uma tag que está comemorando 3 anos do blog delineado gatinho da Isa Beijão Isa, minha amiga linda, obrigada por ter me convidado para responder essa tag, amei Gente, para quem não conhece o blog da Isa, que eu acho muito difícil, gente Porque a Isa é muito famosa, é o delineado gatinho, eu vou deixar o link aqui embaixo E a Isa que me convidou para responder essa tag, ela que criou E depois eu vou taguear mais pessoas para responderem também E primeiro, antes de começar o vídeo, eu quero desejar para vocês a muita, muita, muito sucesso Muita sorte, muito sucesso, muita sorte, muito sucesso, muita sorte Um super beijo, seu blog e seu canal no YouTube cresça cada vez mais, entendeu? Você fique milionária, minha amiga, e me leve para Paris com você Para a gente pegar um bronzeado do pecado Lá em algum lugar bonito desse mundo afora Enfim, vamos responder a tag da Isa Vamos embora, são quantas perguntas? 8 perguntas E eu vou começar agora a responder Número 1, com que frequência você usa delineador? Bom, para mim, pelo menos, eu sou de fases Tem fases que eu uso delineador toda vez que eu faço uma maquiagem E tem fases que eu não uso nunca E eu estava numa fase agora de não usar nunca delineador Eu não estava passando delineador nunca, assim Era só o máximo esfumado e passava o meu rímel Mas hoje eu fiz um delineado aqui para responder essa tag, né gente? Senão ia ficar feio Mas eu vou colocar aqui que eu uso uma vez no mês Pelo menos agora, ultimamente, eu estou usando uma vez no mês o delineador Qual o seu delineador favorito? Bom, o meu delineador favorito Cadê ele? Está aqui, deixa eu pegar Esse delineador da MAC aqui é o Fluidline, o Black Track Ele é muito bom, ele é um delineador em gel Eu acho delineadores em gels bem mais fáceis de passar O traçado fica bem mais bonito E eles duram muito Ele não, eles não Esse delineador aqui dura muito na pálpebra Ele não borra, ele não escorre, ele não carimba Ele é maravilhoso, então Sem palavras, ele vale cada centavo Porque ele dura muito Só que eu tenho outro delineador que eu gosto de... Que eu gosto, não Que eu quero mostrar para vocês aqui Deixa eu procurar Achei Na verdade ele não é um delineador, ele é um lápis É um lápis preto Esse daqui é da marca Kate Que é uma marca japonesa Se chama Slim Gel Pencil E eu adoro usar ele de... Adoro usar ele de delineador Ele é bem preto Como vocês podem ver nesse swatch aqui que eu vou fazer Então eu passo ele E depois eu ajeito com um pincelzinho chanfrado E ele fica perfeito Ele é bem mais fácil de fazer até do que o delineador em gel Então são meus preferidos, tá? São esses dois Próximo Você tem alguma técnica ou dica infalível para aplicar delineador sem errar? Tenho A minha técnica qual é? Use um lápis Se você não tem experiência nenhuma de usar um delineador O jeito mais fácil é usando um lápis O que eu faço? Eu vou fazer na minha mão agora Vai ficar meio feio, mas é o que temos Eu faço o risco aqui na minha pálpebra com o lápis Que eu vou fazer aqui Eu faço o risco com o lápis E aí depois que eu faço o risco com o lápis Eu venho com o pincel chanfrado E eu vou... Eu vou fazendo assim, sabe? Não que eu esfume É que eu não estou conseguindo ver minha mão Mas eu vou puxando esse risco para o lado Porque aí se tiver alguma coisa torta ou borrada Essa coisa fica reta, entendeu? E no final eu faço um gatinho Enfim, não consegui mostrar nada aqui Mas é o que eu faço Eu passo o risco com o lápis Depois eu vou passando Puxando com o pincel chanfrado até o final Depois eu venho e puxo com tudo e faço um gatinho Então a minha técnica para passar delineador Para quem não consegue usar o pincel Ou o delineador em gel Ou aqueles em caneta Usem o lápis e vão com o pincel Que é o jeito mais fácil que existe Você costuma... Não, você normalmente usa delineador fino, médio ou grosso Eu gosto de usar delineadores finos ou médios Assim, eu costumo num fino, entendeu? E conforme eu vou errando Assim o bagulho vai ficando grosso Só que é uma coisa triste Na verdade eu sempre tento fazer um traçado bem fininho Só que eu nunca consigo fazer ele muito fino E ele acaba ficando nessa grossura que está aqui Que é uma grossura, digamos, fina à média, né? Então eu prefiro fino à média O grosso eu acho que não fica legal Assim, fico muito... Sei lá, gótica, estranha Com o delineado muito grosso 5. Você prefere delineador colorido Ou o bom e velho delineador preto? Olha, eu prefiro o delineador preto Mas eu gosto muito de colorido também Mas eu não gosto de usar o colorido sozinho Eu gosto de fazer um traçado preto E depois fazer um duplo delineado Com algum colorido por cima, entendeu? Porque só o colorido Assim eu fico muito japa colorido Assim, muito psicodélique Muito psicodélique demais Não fica legal Eu prefiro o preto com o colorido... Nossa, eu estou muito falando errado hoje, cara Desculpa, Isa Estou deixando esse vídeo aqui todo doido Eu prefiro o preto com o colorido por cima Vamos na 6 Você prefere usar o delineador sozinho Ou gosta mais de usar junto com sombra? Eu gosto das duas coisas Eu tanto gosto de fazer um esfumado marrom E passar o delineador Como eu gosto também de usar ele sozinho Mas quando eu uso sozinho Eu não uso sozinho sozinho Eu sempre faço, pelo menos Dou uma iluminada no canto interno Passo um iluminador, uma sombra iluminadora Abaixo da sobrancelha Então sozinho sozinho eu nunca uso Pelo menos eu tenho que passar Fazer esse passo do iluminado do canto interno E abaixo da sobrancelha Agora sozinho com sombras coloridas assim na pálpebra Eu uso tranquilo Eu gosto dos dois jeitos 7 Delineador e batom vermelho Ou delineador e batom nude? Ai, gente Delineador e batom vermelho, né? Porque a gente fica assim Sedutore Com lábios sedutores Na verdade, meu batom não é vermelho Eu vou até falar qual é Que eu sei que vocês querem saber Porque vocês sempre querem saber O batom que eu tô usando é Mais uma vez Daquela minha linha de batons mate chineses Que eu já fiz resenha Aqui no YouTube Tem um vídeo meu Sobre esses batons Esse aqui é o cor 8 Ele é um pink, na verdade Ele é um pink que é meio Copia, similar, réplica Sei lá como se diz Daquele pink velvet da Lime Crime E ele é bem bonito Bem bonito, né, gente? Super sequinho Ó, não transferem É um batom maravilhoso Maravilhoso E então, como eu tava falando Eu prefiro o delineador Com o batom vermelho Porque eu acho que fica Muito mais bonito Mas com o batom nude Também fica super lindo Na verdade, eu gosto Dos dois jeitos Aqui com o vermelho Dá aquele tchan, né? Dá aquela coisa assim So chic Mas com o batom nude Também fica legal Na verdade, um delineador E um batom Gente, você tá maquiadíssimo Entendeu? Você já tá perfeita pra festa Pro Réveillon Em Paris Que blogueira ou artista Sabe usar Sabe ousar Com o delineador E sempre fica bonito Gente, eu tô vendo Muito pouco a TV Que eu não me lembro O nome de nenhum artista Deixa eu tentar pensar Quem usa delineador Gente do céu Gente do céu Eu não consigo lembrar De ninguém Me ajuda, meu pai Me ajuda Lady Gaga Ousa com o delineador Não ousa Ela ousa até demais Talvez Mas ela, sei lá, né Ela sabe usar o delineador Que é uma maravilha Agora blogueira Que usa delineador A Isa Gente, a Isa Sempre passa o delineador E fica maravilhosa Com aquele delineado Aquela boca dela Perfeita Então eu quero falar da Isa Beijo, Isa E gente Não tem aqui Mas eu quero taguear Mais pessoas Pra responder essa tag Porque eu achei essa tag Maravilhosa Essa tag tem que correr O Brasil e o mundo Então vamos lá Eu quero muito que a Pathy Minha amiga Beijo, Pathy Minha amiga diva Pathy Lopes Responda essa tag Quem mais eu quero que responda Essa tag Eu quero que responda Essa tag A Mônica E a Machita Outra japa Muito linda Beijo, Mônica Responda essa tag Vou deixar o canal Das meninas todas Aqui embaixo Tá, da Pathy Da Mônica Que mais? 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 Eu quero muito que Gente Eu tô com a falta de memória Aqui A coisa está pretíssima A falta de memória A Lilian Takita Também Li, responda essa tag Minha amiga Responda essa tag O canal da Lilian Takita Está aqui embaixo Casinha Rosa Minha amiga Casinha Rosa Também responda essa tag Minha amiga Casinha é muito legal Gente Sigam a Casinha Aqui no canal dela Que ela posta Várias coisinhas Muito legais Do Japão E é isso Todo mundo Responda essa tag Porque a tag é muito boa Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Das minhas respostas Não esqueçam de conhecer O canal da Isa Da Isabela Mascarenha Eu sei que todo mundo já conhece Mas vai que tem um ser humano aí Que não conhece ainda O link está aqui embaixo E espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem nos comentários Um beijo E até a próxima